Música Fazer do limão uma limonada, essa é uma expressão popular otimista para quem passa por momentos difíceis. E a nossa dica é depois da limonada ainda reaproveitar a casca do fruto, fazendo uma casquinha deliciosa e crocante. Cricri de limão é a nossa receita da semana. Música O limão, fruta tradicionalmente usada para fazer caipirinha, mousse, torta de limão, pode ser totalmente aproveitado. E hoje, aqui em São Sebastião do Caí, a gente vai aprender com a extensionista Angélica a fazer a casquinha de limão, o tradicional cri-cri, não é Angélica? E quais as propriedades nutritivas dessa fruta para quem o consome? O limão já é conhecido tradicionalmente por ter propriedades medicinais e bastante vitamina C principalmente. Então, nessa época de inverno, ele é muito consumido já para aumentar o sistema imunológico. E Angélica, qual a importância de se fazer uma receita dessas? Bom, aqui a gente vai estar aproveitando a casca do limão, então a ideia é fazer um uso integral da fruta. Então, a gente pode fazer, por exemplo, o spritspia, pode fazer o suco de limão com a polpa, com o fruto, e com a casca a gente faz estas casquinhas. E essas casquinhas, quando elas podem ser consumidas? A gente pode consumir elas como tira gosto, na hora de um chimarrãozinho, ou quando dá aquela vontade de comer uma bala. Então, tu pode estar consumindo um produto um pouco mais natural, que é a casca de limão e açúcar, nada mais que isso, em vez de estar consumindo um produto industrializado ou outra coisa. E aqui na região, essa ideia já está sendo industrializada, comercializada? Como é que é? Sim, aqui pertinho, a cidade vizinha, Montenegro, já temos uma agraindústria familiar que está produzindo casquinhas de laranja. Então, fica a ideia até para eles de começarem a fazer com casca de limão também, que fica muito saboroso. Então, vamos conhecer agora como se faz as casquinhas de limão. Anote os ingredientes. Duas xícaras de cascas de limão cortadas. Duas xícaras de açúcar cristal. Quatro colheres de sopa de sal para tirar a acidez do limão. Bom, agora então nós vamos fazer o preparo das casquinhas de limão. Primeira coisa, uma fruta e faca para descascar. É o processo normal de descascar uma fruta cítrica. Então, a gente vai descascar a fruta. Depois, a gente vai fazer as casquinhas, as tirinhas. A largura da casquinha depende do gosto da pessoa. Quem gosta de algo mais fininho, mais sequinho, faz mais fino, né? Ou então mais grosso, mais largo, que ela fica mais suculenta. Aqui, a gente vai fazer, encher a xícara com cascas. E depois dessa xícara cheia, eu vou colocar nesta tigela aqui de vidro. E para uma xícara, na medida de uma xícara de cascas, eu coloco uma colher rasa de sal. E aí, eu adiciono água morna, até cobrir as cascas. E elas vão ir soltando o óleo, esse amargor que elas têm naturalmente. E é isso que nós temos que tirar bem, para que a casquinha depois fique bem saborosa, quando estiver pronta. Aqui, nesta água morninha, ela fica em torno de duas horas. Quando eu ver que a água está amarelando, eu troco. E faço o mesmo processo. Coloco de novo, mais ou menos, uma colher rasa de sal e água morna até cobrir. Então, depois de ter feito duas trocas de água com o sal, eu coloco esse material, essas casquinhas, e só adiciono água. E vou fazendo essas trocas, né? Vou apertando, vou fazendo essas trocas de água, até a casquinha ficar desse jeitinho aqui. E dá para experimentar ela também e sentir que ela não tenha mais o amargor tradicional da casca do limão. Então, agora, a gente vai retirar a água, porque ela está pronta para ir para a panela. Aqui, agora, tem a panela. Eu vou medir na proporção de uma xícara de cascas para uma xícara de açúcar. Aqui, então, colocamos duas xícaras de cascas e vamos adicionar duas xícaras de açúcar. Agora, depois de ter colocado as cascas e o açúcar na panela, a gente vai ao fogo, sem adicionar água. É só as cascas e o açúcar, porque a própria casca e o açúcar vão soltar a água para fazer aqui o processo. Para quem faz cri-cri em casa, o processo é o mesmo, cri-cri de amendoim. É o mesmo processo. Ela vai criar a aguinha, a gente vai ferver bastante até secar. É importante, nesse início, se for necessário, baixar o fogo, porque tem que ser feito bem devagarinho. Se fizer muito rápido, vai queimar antes de formar a aguinha, né? Então, eu dei uma abaixadinha no fogo, para que seja bem lento esse processo. Depois que criar essa água, daí a gente pode aumentar o fogo um pouco, não tem problema. Aqui é o ponto, tá secando. Tem que ser bem rapidinho, como a panela é de inox, então a gente até desligou o fogo agora no finalzinho já. E tem que ficar mexendo assim, para não queimar. E ela vai secar. Uma receita super fácil de fazer, mas tem alguns cuidados. Então, agora, está pronto o nosso cri-cri. Na parte de cozinhamento ali, né? De cozinhar ele. E nós vamos pegar e vamos peneirar ele. A gente vai separar a casca do açúcar. Esse açúcar pode ser reaproveitado em bolos, fica muito delicioso. Ou, para quem gosta de tomar mate, também pode aproveitar. Mate doce. E está pronta a casquinha. Durante a etapa que estava sendo feita, o cheiro é muito forte, é muito característico. É delicioso todo esse tempo de preparo, né? E vamos provar agora um pouquinho da casquinha. E realmente, o sabor é bem marcante. E realmente, é um tiragosto maravilhoso para aquela hora do chimarrão, antes das refeições, né? Dá uma beliscadinha. Mas é bem viciante, né, Angélica? É bem. O problema não dá para exagerar, né? Porque é doce, mas assim, é uma delícia, está super aprovado. E é um tiragosto natural e cheio de propriedades nutritivas para a nossa saúde. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também através do youtube.com.ematerrs Falando nisso, nós chegamos à marca de 150 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Muito obrigada a todos e se você ainda não se inscreveu, vai lá no nosso canal e dê o seu like. A gente espera por você, viu? Agora vamos às cartas. Nós recebemos mais uma cartinha aqui, ó, da Silvana Martins, de Canoas, Rio Grande do Sul. Ela que é a nossa telespectadora assídua. Ela mesmo diz aqui, ó, que já assiste o programa há 10 anos. Silvana, muito obrigada pela sua carta. Sempre um prazer enorme receber aqui o seu carinho. Ela que nos pede aqui receitas de biscoitos diversos, apresentados desde dezembro do ano passado. A gente vai reservar aí, separar com muito carinho pra você, Silvana, mais uma vez, essas receitas. E continue sempre com a gente. Se você que está nos assistindo também quer mandar um recado pra gente, anate aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Encerramos por aqui o Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.